Fala galera, hoje depositamos aqui 100 reais no Fortuny Rabbit e vamos ver quanto a gente faz com esse dinheiro aqui. Vamos começar primeiro com a rodada de... se você tá... né? Primeiro eu vou tentar bugar ele aqui. Vou botar 400 aqui, ficar girando uma vez ali. Dá uma bugadinha pra pagar. Vamos botar agora desde a rodada de 50 centavos e no Moro Turbo. Será que ele vai pagar? Cheguei em 200 aqui, eu saco. Se chegar, né? Pô, rapaz, ele vai dar carta? Não, não deu. Vamos botar mais de 10 rodadas de 50 centavos aqui. Bora, dá, 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 dá carta, dá carta. Não, filho. Só ameaça, olha. Boa, ganhamos 5 rodadas aqui. Vou botar mais 5 rodadas. Depois a gente meto pra 1 real. Vou botar mais de 10 rodadas. Caramba, esse aqui não quer pagar esse coelho miserável. Vamos dar umas giradas aqui com a mão até completar 90. A gente voltou e botou um real aqui, 10 rodadas, vê se ele paga. Não, dá a carta, dá a carta, dá a cartinha, a cartinha. Esse coelho lazarento não vai pagar nada, hum, coelhinho infeliz, vai coelho paga. É gente, o coelhinho não quer pagar dinheiro nenhum, ô coelhinho pô, você não paga. Acho que tem um CS, uma bagagem de CS, ele não pagou nada ainda. Tira do modo tudo. É gente, você tá vendo sua banca descer. Será que só a gente que não tem sorte? Tchau, tchau. O coelhinho parou alguma coisa, pelo amor de Deus. Pô, ele deu 15 reais. Dá agora, dá a carta, dá a carta, dá a carta. Não, 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 não. Não, coelhinho, dá a carta. Não, coelhinho, dá a carta. Caramba, esse coelhinho não vai pagar nada. Tem mais 20 rodadas de 250. Dá agora, falou, 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 deu. Tomara que ele pague agora, gente. 750, se a gente pegar esse daí. Bom, 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 11 reais já. Não, é 45. Não, 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 temos 4 rodadas. Hum, 27. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. A última, a última. Paga, 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 paga. Não, não, não. Ai, galera, acho que o coelhinho não vai querer pagar. Vamos lá para o... A fortuna está aí, né? A fortuna está aí, né? A fortuna está querendo alguma coisa. Vamos botar... 10 rodadas de 40 centavos. Conectar Yacuba. Pelo amor de Deus. hoje não, é dia da gente de sol, meu Deus tá pra 80 derrubadinha, tudo boa, 16 virar com 40 centavos da casa, da casa não, o tigre oi peraí peraí se ele paga por favor, chegou até lá no curso estilhantada no curso eu vou girar aqui, olha a mão pra ver se ele paga peraí se ele paga eu peguei um aí, gente, agora paga por favor, tigre paga nois, paga nois solta a carta, solta a carta um símbolo bom pelo amor de Deus pelo amor de Deus o tigre não vai pagar nada só as últimas rodadas aqui só o prato boa mais um Ele não soltou a carta nenhuma vez ainda Faltou no meio aqui Não, não, não Ele não vai pagar não Hoje não é o dia dele pagar Solta a carta, tio, pelo amor de Deus Solta a carta, tigrinho Faltou um, né? Só virar só as últimas aqui pra encerrar o vídeo E ele hoje não vai pagar nada não Pô, tibinho, você me decepcionou Boa, boa, conecta tudo, conecta tudo Falou, 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 tibinho, falou Falou, tibinho, falou, 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 falou Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um Ah, não, 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 não Faltou só mais um Faltou só um, véi Faltou só um, véi Pô, tibinho, você me decepcionou Pô, tibinho, você me decepcionou Ah, que é isso, velho, quebrei uma banca Tchau, be God Tchau, tchau